E o nosso planeta enfrenta uma crise silenciosa, a perda acelerada de biodiversidade. Um novo estudo alemão traz dados alarmantes sobre como as mudanças climáticas e o uso do solo estão devastando a vida aqui na Terra. E fica a pergunta, o que poderíamos fazer a esse respeito? Vamos ver. Uma das coisas que faz o nosso planeta ser único é a imensa variedade de ecossistemas, espécies e genes. No entanto, a biodiversidade está em declínio. É isso que revelou um novo estudo alemão, com dados mostrando que durante o século XX, a biodiversidade reduziu entre 2% e 11%. E piora, as mudanças climáticas deste século devem aumentar ainda mais essa queda. Para chegar a essa conclusão, os pesquisadores compararam 13 modelos usando 4 métricas de biodiversidade. Um dos fatores de análise focou justamente nas mudanças climáticas. Outro foi a mudança no uso da Terra. Eles observaram que no século passado, houve um aumento no fornecimento de serviços vindos da natureza, como alimentos e madeira. Por outro lado, a regulação natural dos ecossistemas, como o sequestro de carbono e polinização, diminuiu. Os pesquisadores também analisaram como isso pode evoluir no futuro, e descobriram que as mudanças climáticas farão uma pressão adicional nesse cenário. Uma das conclusões, inclusive, é que a biodiversidade diminuiu no mundo inteiro, em função do aumento das temperaturas. Agora eles esperam que os resultados possam ajudar na formulação de políticas públicas e nas mudanças de atitude da comunidade civil como um todo, para proteger e promover a biodiversidade do nosso planeta. Imagine um mundo sem abelhas para polinizar as nossas plantas. Pois é, parece muito sombrio. Mas alguns cientistas encontraram uma solução tecnológica para enfrentar essa crise, ou pelo menos para tentar diminuir os impactos de uma possível tragédia como essa. Vamos conhecer os detalhes agora. A polinização é uma etapa essencial para o desenvolvimento das frutas, vegetais e sementes em geral. Porém, a extinção de espécies polinizadoras, como abelhas e borboletas, tem preocupado os cientistas. Como resposta, dispositivos robóticos estão suprindo essa demanda, mas eles têm um problema. Nem todos conseguem chegar a todos os tipos de flores, e algumas espécies de plantas acabam ficando em risco. Foi pensando nisso que pesquisadores da Universidade de West Virginia, nos Estados Unidos, criaram uma nova abelha-robô, capaz de polinizar com precisão essas flores específicas. A invenção foi chamada de Stick Bug, e tem seis braços. Cada um deles foi projetado para identificar plantas e polinizá-las com precisão. Inclusive, o robô já foi testado e funcionou relativamente bem. Os pesquisadores colocaram o Stick Bug para trabalhar em um pinheiro artificial. A tarefa dele era polinizar o máximo de flores possível em cinco minutos. O resultado foi que o robô conseguiu fazer uma polinização e meia por minuto, com uma taxa de sucesso de 50%. Agora, a próxima etapa é aperfeiçoar o Stick Bug para testes no mundo real. Quem sabe no futuro ele poderá ajudar em locais onde espécies polinizadoras já estão escassas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.